É galera, então, últimos dias do Andrias Pereira no Flamengo, o contrato acaba no final de junho e o Flamengo desistiu mesmo da compra em definitivo do Andrias, jogador que acaba sendo marcado pela torcida na questão toda das falhas, principalmente da falha que ele teve no jogo na final da Libertadores na prorrogação e até teve boas partidas pelo Flamengo, vinha crescendo, pode ser titular na partida de hoje tem a possibilidade de ser titular na partida de hoje, mas o Flamengo teve reunião ontem, decidiu então o assunto encerrado, o Andrias Pereira não continua no Flamengo, é a última palavra essa inclusive teve reunião, participação do staff do jogador, nessa altura o jogador já sabe mas então vai cumprir o seu contrato até o final desse mês e não continua, volta para o Manchester United onde deve ser aproveitado inclusive na pré-temporada E a gente traz aqui também uma informação que saiu no VN, que com a chegada do Dorival Júnior o Flamengo pode ter um reforço caseiro no elenco O Tuller, que a gente vem noticiando para vocês que o Montpellier não efetuou a opção de compra que está esperando a janela para poder ficar disponível, ele que voltou da França pode ficar no Flamengo a pedido do Dorival ele já tinha demonstrado interesse no zagueiro ainda quando treinava o Atlético Paranaense na ocasião o Flamengo não quis fazer negócio e o Dorival tinha se interessado pelo Tuller então é uma possibilidade de repente ele utilizar o Tuller e aí menos chance ainda para Léo Pereira e Gustavo Henrique Também passar para vocês aqui uma informação interessante de mercado da bola que o Boca Juniors aparece como um novo interessado na contratação de Arturo Vidal até porque o Flamengo não se movimenta mais apesar de muita gente dar como certa a contratação do Arturo Vidal o Flamengo não tem se movimentado mais nesse sentido, é um jogador com a idade avançada e de acordo com a ESPN Argentina o clube tem caixa e acompanha de perto a situação do chileno de rescindir com a Inter de Milão inclusive o nome do jogador já foi mencionado em reunião com os dirigentes do clube argentino então vale lembrar que em 2020 o Meia declarou em uma entrevista que seria um sonho jogar em La Boboneira pelo Boca mas na mesma entrevista disse que no Brasil a sua equipe favorita era o Flamengo então o Boca é um dos times que ele gostaria de jogar então a gente sabe que é uma possibilidade o Arturo Vidal no Boca Juniors o Thiago Mendes, o volante do Lyon tem contrato com o clube francês até julho de 2023 mas o seu nome tem aparecido com frequência como possível reforço do Flamengo e nesta terça-feira o Thiago Mendes subiu em sua rede social uma foto no Rio de Janeiro com a seguinte legenda grandes coisas estão por vir sempre o melhor de Deus e tudo exatamente no tempo dele a gente passa por coisas que não entendemos não entendemos o porquê mas aquele que você confia e entrega seus caminhos sempre terá o melhor para você aí coloca confiar, crer, Rio de Janeiro hashtag Rio de Janeiro já Kelly Mendes, esposa do jogador, postou uma foto com os empresários do Thiago em que a legenda é my future e um tiquezinho de certinho meu futuro em inglês nos stories Kelly confirma que são os agentes de Thiago reunidos pouco provável? pois é é, a gente vê que vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada no vídeo aí da Kelly Mendes oi gente o dia inteiro estamos ricos de presença do Thiago é, fica bonitinho tá 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 bonitinho eles estão aí sempre dando pistas né que querem querem vir para o Rio e na verdade eles estavam né postando no Fasano no Rio de Janeiro, no Hotel Fasano então é eu acredito muito a gente vai falar ainda um pouco sobre o mercado da bola aqui nesse vídeo eu acredito muito e o eu não vou dessa vez hoje eu não vou fazer negócio de provável placar não não tá dando sorte vou deixar do jeito que tá vamos torcer para o Flamengo ganhar o